Todo mundo comprando barato nesta sexta-feira, mega promoção de reinauguração Casa Ramalho, a rede de lojas que mais cresce em toda a Bahia. E atenção, sexta-feira, mega promoção, viu? Reinauguração da melhor Casa Ramalho, sempre ao seu lado. É sexta-feira! Alô, Paratinga! Alô, Paratinga! Chegue cedo! Alô, Thalisson! Aquele abraço, meu velho! Mega promoção, sexta-feira! Bora, bora, todo mundo comprando barato, todo mundo comprando barato. É sexta-feira, Casa Ramalho, alô, Paratinga! Bora, bora, todo mundo comprando barato, todo mundo comprando barato. Casa Ramalho, sexta-feira, mega promoção de reinauguração aqui em Paratinga. Vambora! É promoção, é Casa Ramalho, a rede de lojas que mais cresce em toda a Bahia. Casa Ramalho, aqui sim, realiza sonhos pra você. Pra você!